No Tag de Volta, galera, temos duas informações. Ontem eu tinha trazido sobre o Kahneman e hoje consegui mais detalhes sobre o que o Kahneman deseja para renovar com o Grêmio. E além disso, também temos que falar sobre Carbadio, uma informação trazida lá pelo Jeremias Werneck, que é quanto o Grêmio ofereceu pelo Carbadio. E, gurizada, antes de começar o vídeo, eu quero convidar vocês a conhecer a NTG Imports, o site de muitas camisas de futebol. A camisa que vocês quiserem, vocês vão conseguir encontrar lá. A camiseta que vocês não encontrarem, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, que poderão encomendar. Tem camisetas sob encomenda e também a pronta entrega. As da seleção brasileira já estão lá, tem a camisa amarela, a azul e tem a preta, que é a coisa mais linda do mundo. Entra ali no link que vai estar no primeiro comentário fixado e faça a sua compra, gurizada. Vai lá, que vocês não irão se arrepender. Vamos lá, vamos falar então sobre as duas notícias de hoje. Primeiro, sobre o Kahneman. O Kahneman deseja renovar seu contrato até três ou quatro anos, praticamente encerrar sua carreira no Grêmio. Porém, ele não quer receber menos do que ele recebe hoje. E o que se fala nos bastidores é que ele gostaria de receber na casa de um milhão de reais, uma milha por mês. E isso aí, gurizada, não é nada fácil para a situação do Grêmio, né? Tudo bem, ele quer encerrar carreira e tudo mais aqui no Grêmio. A gente sabe o amor que ele tem pelo Grêmio, mas ele tem que reconhecer a situação que o clube do Grêmio se encontra. E aí, pedir essa grana toda é um pouquinho complicado. Mas também a gente sabe que é complicado encontrar um zagueiro como o Kahneman no mercado. Vamos ver onde é que essa novela vai terminar. E sobre o Carbagio, o Jeremias Werneck aí apurou e trouxe aí os valores, né? Trouxe o que o Grêmio ofereceu para o jogador. O Jeremias falou o seguinte, né? Que o avanço, segundo foi dito a ele, ele é pequeno. Não teve muito avanço, mas, porém, existe. A verdade é que uma proposta foi apresentada aí ao time do Nacional do Uruguai e as conversas ainda seguem. O Carbagio foi um dos três nomes listados por Alberto Guerra. Na reta final e das eleições presidenciais, ele foi destaque, inclusive, no Campeonato Uruguaio. Além do Grêmio, o León do México também está de olho no jogador e, igualmente, já fez a proposta. A oferta do Grêmio mais recente chegou perto aí de 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais na cotação atual. E os valores a serem pagos aí em três anos. Existe outro detalhe muito importante na mesa de negociação entre Grêmio Nacional e Carbagio. O jogador é dono de 20% dos seus direitos econômicos e a proposta do Grêmio é pagar o valor pelo percentual diretamente ao atleta, diluído ao longo do contrato em Porto Alegre, aqui no Grêmio. O Nacional avisou aí que não topa negócio assim, quer uma melhor condição de pagamento e mais dinheiro. Até por isso que existe a posição de que o negócio não está perto de chegar. Pelo contrário, é preciso avançar aí algumas casas para conseguir o aval dos uruguaios. O Felipe Carbagio, só para ter uma ideia, ele tem 26 anos, foi procurado no início deste mês e, na época, ele ouviu que o então candidato à presidência do Grêmio tinha uma proposta. De cara, o jogador demonstrou interesse em jogar no Brasil. Depois de eleito, aí o Guerra reiterou a oferta e, dias depois, fez uma proposta formal ao Nacional do Uruguai e ao atleta. Então, segue nessas conversas aí da negociação do Carbagio. O Cristaldo está naquela situação ainda, se vem ou não vem. O que dizem é que avançou, mas ainda não tivemos mais nenhuma informação sobre o jogador e o Grêmio já está até vendo o plano B e C e, em breve, a gente vai trazer aí os nomes que o Grêmio também está interessado para negociar caso algum desses jogadores não venha. Beleza, gurizada? Deixa o like, se inscreve no canal e aparece lá, mano, no site NTG Imports. Compra a tua camisa da seleção aí que tu ajuda aqui o Noteg. Tamo junto, valeu, um abraço, falou e fui!